De volta com o TVC Agora e neste quadro Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. Na quarta-feira, por volta das 20h30, uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, durante a fiscalização na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Aro, se deparou com uma motocicleta e amarra de cor preta. Chamou a atenção, a placa era de Boituva, Estado de São Paulo, e aí de frente uma oficina, onde foi realizada a checagem do referido veículo e no sistema policial foi constatado que a moto havia sido furtada no dia 28 de setembro deste ano. Em continuidade, os policiais, opa, pera lá, se essa aqui foi furtada, dá uma olhadinha naquela vermelha ali, naquela bis de cor vermelha, tá vendo? Vamos, vou puxar ali. Fizeram a checagem, a placa não correspondia ao chassis da motocicleta, sendo constatado também ser um veículo furtado. Só que essa Honda Bis foi furtada no dia 21 de setembro. Mas duas motocicletas? Ah, não, pera lá, não pode ser. Vamos fazer a terceira motocicleta de cor preta e sem placas de identificação. Essa, a numeração do chassis tinha sido pinada, ou seja, remarcado. Todas elas oriundas de furto. Os policiais, então, claro, foram saber do mecânico, o proprietário da oficina, um homem de 27 anos, e ele relatou, sim, que as motos haviam sido deixadas no local para reparo e que estariam à venda, sendo que ele receberia uma porcentagem por cada motocicleta vendida. Só que os proprietários o informou para o mecânico que essas motos haviam sido furtadas. Ele recebeu a voz de prisão por receptação e foi levado para a delegacia de polícia, onde foi apontado pelo delito e aí também acabou informando quem seriam os proprietários. Estragou uma carreira, estragou uma profissão por besteira, por ganância. Receptação é crime. É crime. Que coisa, né?